Olá, seja bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013, aqui na Rádio Universitária. Hoje, prosseguimos com a série de entrevistas com os cinco candidatos à Presidente da Câmara Municipal de Braga. Entrevistas, recordo, que além de serem ouvidas aqui na antena da Universitária, podem também ser vistas na AAUM TV, uma televisão do grupo RUM, que pode ser vista através do próprio site da Rádio Universitária ou também ainda nas redes sociais, designadamente no Facebook e no Twitter, onde a Rádio Universitária está presente. Uma entrevista que vai ser conduzida, como todas as desta semana, por mim próprio, Alexandre de Braça, também por José Reis, jornalista da Rádio Universitária. E a entrevista de hoje é com o candidato da CDU, coligação entre o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os Verdes, Carlos Almeida, ele próprio colaborador aqui da Rádio Universitária, há cerca de seis anos, faz parte do painel do debate político curricular da Rádio, chamado Praça do Município. Carlos Almeida foi também, durante este último mandato, o líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal de Braga, isto José Reis, entre outros aspectos, enfim, uma pequena nota biográfica de Carlos Almeida. Alguns aspectos também, eles pessoais, Carlos Almeida tem 30 anos, é licenciado pela Universidade Domingo na área de Ciências da Comunicação, estamos portanto todos entre pares aqui nesta mesa, tem dois filhos, nasceu em Braga e é adepto e sócio desde sempre quase do Sporting de Braga. Ingressou na Juventude Comunista quando tinha 15 anos, começou a ter uma posição mais ativa no Partido em 2005, uma posição mais ativa também aqui na cidade de Braga. É agora o candidato à presidência da Câmara Municipal, como disse o Alexandre, pela coligação PCP, Partido Ecologista Os Verdes, a CDU. Carlos Almeida, bem-vindo aqui à Rádio Universitária, de uma certa forma bem-vindo a casa. Vamos para a primeira pergunta que tem, que é igual, é comum para todos os cinco candidatos que entrevistámos ao longo desta semana, tem a ver com o facto, enfim, e começámos sempre com este dado genérico, Braga tem, segundo os dados do último censo, cerca de 181 mil habitantes, os eleitores são quase 160 mil, mais 6% do que em relação há quatro anos. Para um eleitor, como eu, por exemplo, um eleitor de Braga, que argumentos é que consegue aduzir, do ponto de vista pessoal, uma certa mais-valia pessoal da sua parte, para me convencer a votar em Sissi. Bom, eu quero começar por agradecer o vosso convite para esta entrevista. Penso que é um contributo muito importante que damos ao eleitorado para esclarecermos aquelas que são as posições das diferentes forças concorrentes neste ato eleitoral. e, no que diz respeito a isso, é um exemplo importante do cumprimento da própria democracia participativa, que é de podermos dar, portanto, voz àquelas que são as nossas propostas e podermos dar conhecimento aos cidadãos, à população de Braga, daquilo que pretendemos fazer. Em primeiro lugar, relativamente a essa questão, que motivos é que podem levar um cidadão a votar na candidatura da CDU, eu penso que importante mesmo é nós percebermos que a CDU é uma coligação, como disseram e bem, formada por dois partidos, o Partido Ecologistas Verdes e o Partido Comunista Português, e que pautam... Isto é agora até para uma associação também. Sim, a Associação Democrática e, aliás, participam nesta coligação centenas de independentes, no caso concreto de Braga, estamos a falar à volta de 70% daqueles que são os membros, os participantes das listas da CDU, são cidadãos sem qualquer filiação partidária, portanto, com independência partidária. Mas, como dizia, a CDU é uma força política que pauta a sua intervenção pela diferença relativamente a todas as outras, porque não aparece só nos atos eleitorais. Nós temos um histórico, nós temos provas dadas naquilo que é não só o exercício do poder, aquilo que tem sido a intervenção da CDU quando está nos órgãos municipais, quer seja na Câmara Municipal de Braga ou na Assembleia Municipal de Braga, mas também no conjunto muito largo de Assembleias de Freguesia, onde temos tido eleitos, portanto, onde temos tido assento ao longo dos últimos anos. Mas, para além dessa intervenção institucional, temos provas dadas naquilo que é a intervenção próxima, portanto, perto dos cidadãos, perto dos trabalhadores, perto dos mais desfavorecidos, uma intervenção que é diária, que não aparece a propósito deste ou daquele ato eleitoral. E essa é uma marca distintiva que eu queria valorizar e queria destacar. Eu penso que para um eleitor, para um cidadão comum, como diziam, é de facto fácil perceber e identificar os rostos da CDU porque são aqueles que têm estado ao longo do tempo a acompanhá-los, a acompanhar aqueles que são os seus problemas. E é, de facto, reconhecido, quase que diria por toda a gente, que na CDU nós estamos atentos, estamos próximos e sabemos acompanhar aqueles que são os principais problemas das populações. Essa é uma marca que eu faço questão de distinguir porque hoje a política está muito... caiu numa descrença muito grande por parte do eleitorado, por parte dos cidadãos e é importante nós darmos este sinal positivo, o sinal de que não estamos cá por interesse próprio, não estamos cá para nos servirmos, estamos cá pelo interesse coletivo e estamos cá para servir as populações. Mas o Carlos Almeida contornou um pouco a pergunta, ou seja, falou mais da lista no seu todo. E o que é que o Carlos Almeida em si acrescenta como mais valia para ser o número um? Enfim, foi escolhido como o número um por alguma razão. É evidente, foi escolhido e essa decisão foi tomada pelos diferentes partidos que integram a coligação, pelas suas bases e eu não queria dizer que contornei a questão, mas de facto respondi da forma que me parece mais adequada. Isto porque no projeto que nós damos corpo não é um projeto fulanizado, não é um projeto que se prende àquele que é o nome que encabeça a lista que nós apresentamos. E é certo que nós temos um rosto que dá a cara, mas dá a cara por todos aqueles que o suportam, dá a cara por aqueles que integram as listas que concorrem, mas também dá a cara por muitos outros, e estou certo que estamos a falar de milhares de pessoas aqui só no Conselho de Braga, que confiam naquelas que são as propostas, naqueles que são os valores desta força política que é a CDU. E eu não querendo fulanizar, não posso dizer que este ou aquele cidadão deve votar na CDU porque o candidato, neste caso eu próprio, tenho esta ou aquela qualidade, esta ou aquela virtude. Estou confiante naquilo que são as minhas capacidades, naquilo que são, que é também o trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos, enquanto eleito da CDU nos diferentes órgãos municipais em que participei, eu não tive intervenção, mas este projeto vale pelo seu todo, vale por todos os candidatos que concorrem, vale pela força que emana de todas as listas que nós apresentamos no município de Braga, estamos a falar da única força que é a CDU, que concorreu a todos os órgãos do Conselho de Braga, mais nenhuma outra força no Conselho de Braga concorre a todas as assembleias de freguesia e aos órgãos municipais, como a CDU faz. É a primeira vez que isso fazemos, portanto, desde o 25 de Abril, e eu acho que é um dado bastante significativo. Nós valemos pelo coletivo, valemos pelo conjunto e fazendo propostas com base naquilo que é a discussão coletiva, sabemos que estamos a dar um contributo muito mais largo para as soluções das populações, porque as soluções passam também por essa auscultação, por essa capacidade de saber ouvir e de dar seguimento àquilo que são os anseios e as aspirações da população. Falou de soluções e de propostas, mas antes de avançar um pouco para aí, e já que também estava a falar há pouco das freguesias, decidiu candidatar a todas as freguesias. Há, no entanto, um rombo, aparentemente, que a CDU tem, tem a ver com a Junta da Freguesia da Sé, que neste mandato foi liderada pela CDU. E no anterior também. E no anterior também, mas desta vez até com maioria absoluta. Exatamente. E o Presidente da Junta, penso que ainda não se terá demitido do PCP, mas o atual Presidente da Junta, António Sousa, não vai ser candidato pela CDU, vai ser candidato como independente à agregação de freguesias, de Massiminos, da Sé e de... Cividar. Cividar, exatamente. É isso que me faltava. É um rombo grande para a CDU? A ver vamos. Nós temos um projeto, temos provas dadas nestes oito anos, enquanto assumimos a presidência e o executivo da Junta de Freguesia da Sé. A CDU governou a Freguesia da Sé nestes últimos oito anos. Não foi um projeto de um homem só, foi um projeto coletivo, um projeto que envolveu várias outras pessoas, algumas das quais que se mantém naquilo que são hoje as propostas e as equipas que apresentamos para estas três freguesias, que de facto, por força da lei de extinção de freguesias, hoje são apenas uma, é uma união de freguesias, portanto englobando também as Massiminos e Cividar, mas como dizia, é um projeto coletivo, é uma equipa à qual queremos dar continuidade e levar para as freguesias de Massiminos e da Cividar aquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos oito anos. Parece-me muito sinceramente mais adverso para nós a situação de agregação de freguesias do que propriamente a mudança de peças naquela que é a equipa, porque nós temos valores, nós temos princípios e são esses valores e esses princípios que queremos continuar a afirmar na freguesia da Sé e na freguesia de Massiminos e da Cividar agora. Digo que nos parece mais complicado a situação conseguir alcançar um resultado que nos permita governar esta nova freguesia, precisamente por consequência da agregação. Estamos a falar de uma freguesia como Massiminos que só ela representa mais do que o dobro das duas outras freguesias juntas, onde ao longo dos últimos anos foi presidente junta e foi poder uma força, digamos que, do Bloco Central, consensual, apoiada por um Partido Socialista. Inicialmente era o PSD, não sei como a Galhais, depois passou a ser apoiado. Sim, passou a ser apoiado pela coligação de direita, PSD, CDS, PPM e pelo próprio Partido Socialista. Portanto, uma situação que vem desta área, de facto, afigura-se como mais complicada para a CDU, poder atingir aqueles que são os seus objetivos, pois não deitamos a toalha ao chão e apresentamos uma boa equipa e queremos dar continuidade ao nosso projeto. Já porém em relação a outra freguesia que atualmente ainda é liderada pela CDU, São Paio de Merlin, que agrega, neste caso, com São Pedro. Curiosamente, não é com São Pedro, é com Panoias e Parada de Ativães. Exatamente. São três freguesias também. Mas a expectativa aí é mais elevada para poder continuar? É uma situação diferente porque nós partimos da freguesia, somos poder na freguesia que, de facto, representa mais do ponto de vista populacional. Portanto, onde a freguesia, digamos, pode determinar, será, de facto, o Merlin Sampaio, pelo que representa quanto ao número de eleitores. No entanto, não deixa de ser estranho que, quer num caso, quer no outro, as freguesias onde a CDU é poder, passasse a haver agregação, portanto, com outras duas. E no caso de Merlin Sampaio, agrega com duas outras freguesias que são atualmente detidas pelo Partido Socialista. E é evidente que é uma situação mais complicada. Digamos que, pela via legislativa e pelo arranjo geográfico que fizeram no Conselho de Braga, talvez estejam a esforçar-se para tirar à CDU aquelas que são as freguesias que hoje governa no Conselho de Braga. Mas nem aí nós, como dizia há pouco, assumimos uma postura de derrotistas, pelo contrário. Porque nós sabemos que aquilo que tem sido feito tem sido valorizado pela população. Tanto no caso da freguesia da Sé, onde o Alexandre disse bem, no primeiro mandato governamos com maioria relativa, no segundo tivemos um voto de confiança pela população, absolutamente significativa, portanto, com a atribuição de uma maioria absoluta. No caso de Merlin Sampaio, fizemos quatro anos de mandato, estes últimos, portanto, com maioria relativa também. E estou certo que, se neste ato eleitoral concorrêssemos apenas na freguesia de Merlin Sampaio, veríamos reforçada a nossa votação e, provavelmente, ganharíamos com uma maioria absoluta. A ver, vamos, aquilo que acontece nas freguesias de Panoias e Parada de Ativães. Mas parece-me que o fundamental, aquilo que nos deve prender nesta situação, é a ideia de que o povo de Panoias e de Parada de Ativães tem também direito a ver a sua qualidade de vida aumentada com uma governação e com uma gestão autárquica feita pela CDU. E estou convencido que temos boas condições para conseguir a vitória nessa nova freguesia, na união de freguesias de Merlin Sampaio, Panoias e Parada de Ativães. Mas ainda voltando à questão das listas, na altura em que se especulava quem seria o candidato, o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal, falaram-se de muitos nomes. Por norma ou mais, o que surgia mais vezes nas conversas era o do deputado Agostinho Lopes, que tinha renunciado à Assembleia da República pouco tempo antes do anúncio. Era um ativo, e é um ativo importante, lutou, aliás, na Assembleia da República por várias questões relacionadas com a cidade de Braga. Não seria um ativo mais interessante para a candidatura em Braga? Era, evidentemente, uma hipótese que nós tínhamos, assim como muitas outras hipóteses que passam pelo facto de termos vários quadros valiosos, várias pessoas com capacidade para assumir esta tarefa. E nós temos noção de que a opção que tomamos no coletivo representa aquilo que foi uma vontade generalizada, portanto, do coletivo partidário. No entanto, evidentemente, quando falamos de uma personalidade como o meu camarada Agostinho Lopes, que foi deputado durante vários anos, que tem de facto um trabalho exemplar naquilo que é o exercício de cargos públicos na Assembleia da República e que tem um reconhecimento enorme junto da população, independentemente de serem eleitores de esquerda, mesmo alguns até da direita que reconhecem, portanto, esse trabalho muito valioso que foi desenvolvido pelo deputado Agostinho Lopes. Eu penso que, ao falarmos de uma hipótese como essa, é evidente que nós temos noção que era de facto uma possibilidade forte, mas também sabemos que a opção que tomamos no início do ano de substituir, de proceder a alteração no grupo parlamentar com a substituição do Agostinho Lopes pela Carla Cruz, também já vai de encontro àquilo que eram as vontades da própria pessoa. Mesmo assim, é um caminho por parte da Carla Cruz, é um caminho ainda longo, é percorrer para chegar ao estatuto que o Agostinho conseguiu, não é? É evidente, e esperemos que tenha muitos anos para o provar e para mostrar, portanto, essa capacidade. Foi uma perda grande para a CDU, para as expectativas da CDU aqui em Braga, numa afirmação dita mais nacional, o facto do Agostinho Lopes ter renunciado. Não, penso que não. Nós fazemos o nosso caminho com normalidade, temos-o feito noutras zonas do país com a substituição e o rejuvenescimento do próprio grupo parlamentar. Penso que somos um exemplo também a esse nível, basta olhar para o Parlamento e perceber que na bancada do PCP, de facto existem muitos deputados jovens e muito recentemente substituímos também o deputado Honório Novo pela deputada Paula Batista, portanto, já ao longo do anterior mandato tínhamos procedido a várias alterações e é um sinal que nós também queremos dar à população, que é que a política precisa de ser renovada, a política precisa de ver nova gente, gente com capacidade, gente com vontade, com a mesma seriedade, com a mesma competência daqueles que antes estavam a ocupar aqueles lugares. E penso que a esse nível a Carla Cruz também saberá e tem sabido, na minha opinião. Penso que a avaliação também é positiva. Mas torna-se complicado afirmarem-se duas pessoas que são pouco conhecidas na sociedade. Estamos a falar no plano autárquico. Sim, é evidente que sabemos que a afirmação dos candidatos passa muito pela capacidade que vinhamos a ter. Do reconhecimento também. Do reconhecimento pelo tempo de intervenção política, mas não só, também pela capacidade de afirmá-los mediaticamente. E nós nesse campo temos muitas debilidades, são reconhecidas, nós temos menos tempo de exposição pública do que qualquer outro dos candidatos, nomeadamente aquelas que são as forças políticas do bloco central. Também têm menos idade. São mais novos. Sim, mas eu digo hoje, mesmo no plano da própria comunicação social, o tempo da antena é diferente. Portanto, vocês sabem provavelmente melhor isso até do que eu. E, como se costuma dizer, quem não aparece não é tido em conta. Portanto, precisávamos de facto de ter mais espaço, mas temos tempo para afirmar o nosso projeto. E ainda assim estamos a falar, dentro das limitações que põem, e bem, estamos a falar de duas pessoas que têm intervenção política já há bastantes anos e, naturalmente, também têm provas dadas naquilo que tem sido a sua intervenção e o exercício desses cargos públicos. Claro que é preciso começar em algum momento e começar a intervenção por algum lado. Tanto o deputado Agostinho Lopes como outros membros do meu partido que têm hoje o seu reconhecimento público, tiveram que dar início a esse trabalho, de alguma forma, e foram conquistando, tal como é marca, não uma marca pessoal, mas marca deste projeto, deste projeto do PCP, da CDU, foram conquistando esse prestígio, essa notoriedade pela seriedade e pela palavra cumprida. E é esse também o exemplo que nós queremos dar. Isso é a nossa forma de estar e é um compromisso que nós assumimos com os eleitores e com a população. E em relação ao projeto para os próximos quatro anos, quais são as principais linhas, força, enfim, de uma forma sintética? Sim, isto nunca é fácil colocar tudo porque as áreas de intervenção do município são vastas e há muitas questões que precisam de ser resolvidas, na nossa opinião, mas queria de facto destacar aqui algumas. Em primeiro lugar, de uma forma quase que geral, relativamente a todas as áreas de intervenção do município, nós queremos que deste ato eleitoral e no próximo mandato autárquico possa resultar uma gestão municipal que rompa com aquilo que tem sido feito em Braga ao longo destes longos 37 anos. Quando se fala em romper, não se fala apenas em cortar com a governação do Partido Socialista e a sua maioria nos órgãos municipais. Fala-se em romper com uma prática política que muitas das vezes foi suportada também por aquela que se diz hoje a oposição à governação socialista. nomeadamente o PSD e o CDS. Forças que, em questões muito importantes para a população, em questões centrais no desenvolvimento da cidade e do Conselho, estiveram com a maioria socialista. E nós queremos inverter essa lógica, inverter esse rumo de governação em função de determinados interesses económicos, em função de determinados interesses particulares, para que Braga possa passar a ser governada tendo em conta os interesses gerais da população. Estamos a falar de situações como as privatizações, situações que ao longo das últimas décadas e talvez com maior incidência até nos últimos anos, Braga passou a viver muito frequentemente. Temos o caso da privatização da Ager, que foi suportada pelo PS, mas também pelo PSD e pelo CDS, com as consequências bem visíveis para Braga e para os cidadãos, o aumento das tarifas, a degradação do serviço, uma situação quase que criminosa naquilo que é a rede de saneamento que foi e está a ser implementada na cidade, no Conselho de Braga, obrigando famílias sem qualquer tipo de condições económicas a suportar centenas e centenas de euros para se poderem ligar à rede de saneamento, uma situação absolutamente inaceitável. Mas também temos outros casos, o caso da privatização da Escola Profissional de Braga. Quem aprovou essa privatização? O PS, novamente com o PSD e com o CDS. Temos o caso da Quinta dos Peões, muito recente. Aquilo que dizia no passado, por exemplo, alguns daqueles que hoje são candidatos da coligação Juntos por Braga relativamente a esta matéria, que se opunham a novas construções na Quinta dos Peões e agora viabilizam a coligação Juntos por Braga, juntamente com o Partido Socialista, uma área de construção bruta a rondar os 100 mil metros quadrados. Portanto, são situações com as quais nós não podemos compactuar e nós queremos cortar, queremos romper com este modelo de governação. Queremos romper com um modelo de governação que fixa, do ponto de vista da carga fiscal, taxas máximas sobre os munícipes, sobre as pequenas e médias empresas, nomeadamente de IMI, e que, por outro lado, isenta grandes grupos económicos. O caso da Braga Parques, que ficou isenta do pagamento de IMI em alguns dos parques de estacionamento da cidade, que os bracarenses pagam para usar. Portanto, não se trata aqui de qualquer tipo de serviço público, mas a Câmara de Braga decidiu isentar de IMI e de EMT por um período de 25 anos. Quem tomou essa decisão não foi apenas o Partido Socialista. O PSD e o CDS estiveram de acordo, aprovaram essas decisões. Mas os munícipes, o cidadão comum, aquele que precisa de motivos para votar na CDU, continua a pagar taxas máximas, por decisão também do município de Braga, portanto, dos órgãos da Câmara Municipal de Braga, do seu executivo. A CDU quer regressar à Câmara, que já não está lá há quatro anos. Há oito anos, já desde 2005. Há oito anos, exatamente, e quer regressar à Câmara para condicionar a futura maioria. É evidente, nós queremos... Em esse sentido. Exatamente, porque não se trata só de romper com quem governa, mas com quem tem permitido que se governasse desta maneira. E o PSD e o CDS permitiram ao longo dos anos que se governasse desta maneira. Em questões absolutamente fulcrais, questões que importam quando estamos a falar do desenvolvimento do Conselho e da qualidade de vida dos cidadãos. Porque não basta dizermos que queremos resolver o problema do emprego. Hoje, em um período eleitoral, de pré-campanha, parece que todos se importam com o emprego, o desemprego, da mesma forma. Mas isso não é sério. Não é sério, diz ele. E não é sério porque não se pode querer resolver os problemas do emprego no município de Braga, como diz a coligação PSD-CDS-PPM, e ao mesmo tempo suportar um governo que tem uma política económica que destrói milhares de postos de trabalho todos os meses. Uma política económica que leva a falências, a centenas de falências no Conselho de Braga. Não se pode defender mais apoio às famílias, não se pode dizer que as crianças precisam de mais condições de ter acesso àquilo que é uma vida digna. E neste período de pré-campanha eleitoral chega-se à hipocrisia, diria, de se brindar as crianças com bolas, com outros adereços, com outros brindes de campanha eleitoral. Mas é preciso dizer que esses que hoje, com uma mão, estão a dar uma bola a uma criança foram os mesmos que há uns meses atrás alteraram os critérios de atribuição do abono de família, levando a que, por exemplo, no Conselho de Braga, milhares de crianças tenham perdido esse apoio, essa prestação social. São os mesmos porque o PSD e o CDS não são um partido em Braga e outro partido no Parlamento e no Governo Nacional. E o Partido Socialista... O governo no meio absoluto não poderá correr-se o risco de autarquia se tornar ingovernável, uma vez que o CDU põe condições um pouco draconianas, se calhar, para... Nós pomos as condições que correspondem... Nós pomos as condições que correspondem àquilo que são os compromissos que assumimos com os eleitores, àquilo que é o nosso programa eleitoral. Nós não temos que propor aos eleitores determinado programa, e depois de chegarmos ao Executivo Municipal, ao poder, como o povo costuma dizer, esquecermos tudo aquilo que fomos dizendo. Essa não é a nossa prática. Essa não é a nossa forma de estar. Portanto, aquilo que nós vamos exigir quando estivermos no Executivo Municipal, porque eu estou certo que vamos conseguir atingir esse objetivo, é... A questão da lei tem apontado de uma forma geral para isso. Sim, e mesmo o ambiente que sinto e que vivemos na rua, nos contactos, é de facto um ambiente que as pessoas querem mudança, querem romper, mas não querem uma mudança para que continue tudo na mesma. Não querem uma mudança de rostos entre Ricardo Rio, ou melhor, entre Vitor Sousa ou Ricardo Rio, como Esquita Machado. Não é isso que o povo quer, não é isso que os eleitores de Braga querem. Os eleitores de Braga querem nova política, querem nova gente a governar Braga. E não se pode falar, como eu dizia há pouco, em situações que todos sabem que a partir do momento em que se acomodam no poder, nos órgãos de gestão, passam a fazer precisamente o contrário daquilo que diziam. E o PSD e o CDS têm dado provas disso mesmo. Mas para a CDU é indiferente que ganhe o PS ou a coligação juntos para o Braga? É indiferente em termos, por exemplo, de futuro de viabilização? Para a CDU não é indiferente que se mantenha a mesma política no município de Braga. Para a CDU aquilo que está em causa não é decidir quem vai ser o próximo presidente da Câmara Municipal de Braga. Se o povo de Braga quiser, e nós concorremos ao ato eleitoral tal e qual como qualquer outra força política, a CDU está disposta a assumir as competências que o povo queira atribuir. Se nos quiserem dar a presidência do município de Braga, nós governaremos o município de Braga dando cumprimento àquilo que é o nosso programa eleitoral e assumindo os compromissos que temos assumido ao longo dos anos, não só na campanha eleitoral. É certo que nós temos os pés assentos na terra e temos noção do contexto que vivemos. Temos noção das dificuldades, temos noção da diferença abismal dos meios que cada força concorrente dispõe para fazer-se chegar a sua mensagem ao eleitorado. Também na própria região em que estamos inseridos. Evidentemente. Mas também é certo. A Cidade não dispõe de câmaras no norte do país. Penso que neste momento nem no centro. Não sei, havia aqui há uns anos peniche. Sim, ainda tem peniche. Mas não estamos, por exemplo, numa zona onde seria mais fácil ver a CDU... Realisticamente a CDU o objetivo é de facto reeleger ou voltar a projeção do vereador. Voltar, mas voltar de uma forma decisiva. De uma forma decisiva. E é para isso que uma das restantes forças tiver maioria absoluta, mesmo que a CDU entre, é uma derrota para a CDU? O nosso objetivo é de facto poder influenciar a política e a gestão municipal. Claro que o primeiro passo para o fazer é conseguir recuperar presença no Executivo. Se alguma força política conseguir... Evidentemente. Se alguma força conseguir ter uma maioria absoluta, é um mau sinal para Braga. Não diria que era uma derrota para a CDU, porque a CDU cumpriria com o seu objetivo de recuperar presença no Executivo Municipal, que foi esse que traçamos desde o início. Mas seria, certamente, uma má notícia, uma triste notícia para Braga, porque quereria dizer que ficaria tudo igual, independentemente da força política que viesse a vencer, ficaria tudo igual e, certamente, Braga não ia viver milhões de dias no próximo mandato. Mas o Carlos, quando diz que quer levar a CDU novamente para a Câmara de uma forma decisiva, levará como exemplo a última variação comunista na Câmara? Ou será diferente? Não estávamos numa condição onde pudéssemos influenciar decisivamente a política municipal. Desde logo porque havia uma maioria absoluta do Partido Socialista e o Partido Socialista fazia e cumpria aquele que era o seu programa eleitoral. A CDU esteve no Executivo Municipal, assumiu pastas, assumiu pelouros e cumpriu de forma muito muito rigorosa, aquilo que era o seu programa eleitoral nas pastas que assumiu. No plano social, tudo aquilo que hoje Braga tem foi conquistado, foi feito, há oito anos atrás. Nesse mandato entre 2001 e 2005. Desde 2005, que Braga não vive no plano social, a situação que vivia enquanto que a CDU esteve na variação. O exemplo muito paradigmático da rede social. A rede social nunca mais funcionou desde que a CDU saiu da Câmara de Braga. Quem a implementou foi o vereador da CDU, o meu camarada Jorge Matos. Quem garantiu a articulação entre as diferentes associações, as medidas, as respostas sociais por parte da rede social foi a política e as medidas levadas a cabo pelo vereador da CDU. Da mesma forma, há um sem número de situações que eu posso aqui exemplificar. O caso, por exemplo, dos complexos habitacionais, dos bairros sociais, portanto, que a última intervenção a que foram sujeitos foram precisamente no mandato em que a CDU esteve no Executivo Municipal. Desde então, nenhum outro bairro, o bairro de Santa Tecla, das Andorinhas, das Enguardas, sofreu alterações de fundo, remodelação de fundo na sua infraestrutura. Portanto, são exemplos que mostram que a CDU, aquilo que diz, é aquilo que cumpre. E aqueles que eram os nossos compromissos foram, de facto, desenvolvidos enquanto estivemos no Executivo Municipal. Agora, eu percebo que foi defraudada, evidente, eu percebo que hoje se fala... Será que foi um erro da CDU? Eu percebo que hoje se fala... Eu não diria um erro porque quem ganhou... Um erro não foi, nunca será um erro quando nós assumimos competências para melhorar as condições de vida das populações. E, efetivamente, foi melhorada a condição de vida das populações. Estamos a falar de milhares de pessoas que viram, de facto, a sua qualidade de vida aumentar, que viram alguns dos seus problemas resolvidos. Claro que não fizemos tudo que quereríamos fazer, mas falar em erro só porque perdemos o vereador no ato eleitoral seguinte, eu penso, não me parece, de facto, adequado. É certo que não queríamos, não esperávamos que acontecesse porque tínhamos trabalho feito, tínhamos provas dadas e queríamos ver reforçada a confiança dos eleitores no vereador da CDU, quem sabe, ir mais longe naqueles que eram os nossos propósitos. Mas é certo que nós estamos a trabalhar num contexto muito complicado e quando há uma outra força política que tem maioria absoluta, que era o caso do Partido Socialista, muitas das obras feitas, muito do trabalho feito pela CDU acabou por ser associado à força que detinha a maioria na Câmara Municipal de Braga. E, infelizmente, fomos penalizados também por isso. Caso agora seja eleito e seja o fiel da balança, um dos pelouros que gostaria de assumir é esta ação social, por exemplo? Nós não sabemos em que condições vamos sair das próximas eleições, mesmo que venhamos a eleger, e como eu disse há pouco, estou certo e penso que temos todas as condições para conseguir, portanto, conseguir a eleição do vereador e conseguir integrar o próximo Executivo Municipal, não é certo que venhamos a assumir pelouros. Depende muito da situação, da conjuntura que saia. Ou seja, como viabilizar a gestão sem assumir pelouros? Eu não diria viabilizar a gestão. Nós podemos, pontualmente, permitir a aprovação desta ou daquela proposta, quando entendemos que venham a ser benéficas para a população e para o Conselho. Porque nenhuma Câmara Municipal cai por ter uma correlação de forças em que a distribuição de vereadores é 551. Não é necessário que o vereador que está isolado, diria assim, tenha que viabilizar junto de qualquer um dos cinco, portanto, que representam as outras forças políticas. E, portanto, esperamos para ver. Mas está mais complicado a partir da... Esperamos para ver. Nós não sabemos, eu disse há pouco que em muitas das matérias o PSD e o CDS estiveram com o Partido Socialista, portanto, quem sabe, nesse quadro, nesse eventual quadro, quem sabe, se não é o próprio PSD ou o CDS ou o PS a viabilizar a governação daquele que possa ficar a gerir o município. Não é assim que acontece no Governo da República. Não é o PS, o PSD ou o CDS que suportam, precisamente, as políticas que têm levado o país ao empobrecimento e à desgraça nacional. Mas, nessa perspectiva, segundo o seu raciocínio, nada mudaria em Braga. Não haveria o tal rompimento Esperemos. Daí, se reparar, quando falamos em recuperar a presença da CDU no Instituto Municipal, eu faço questão de não dizer expressamente que queremos a eleição de um vereador. Porque nós concorremos a este ato eleitoral como qualquer outra força política. E nós queremos ser decisivos. E está na mão dos eleitores, está na mão da população de Braga, atribuir ou não à CDU essa possibilidade de influenciar, de obrigar a que haja uma mudança de políticas. De fazer com que haja mais fiscalização naquilo que é a política e a sua prática na Câmara de Braga. E, se nos quiserem atribuir dois vereadores, nós estamos confiantes e certos que sabemos dar conta do recado. E sabemos que Braga ganha com isso. Se quiserem eleger três, quatro, cinco, estamos à vontade. Eu só quero... Quando falo disto, não falo de forma imaginária. Não estou aqui a dizer que tudo é possível e que tudo pode acontecer numa perspectiva quase que idealista. não é disso que se trata. Trata-se de sabermos que todos partem do zero. Conhecendo as dificuldades, conhecendo o contexto político, conhecendo as adversidades. Agora, o que é certo é que, na última instância, quem tem a decisão na mão é cada um dos cidadãos. Mas isso até seria mais fácil se não existisse um movimento apartidário lançado este ano. Salto seja. Sim. Salto seja, partidário. Não sei qual será o conceito. Menos formalmente é, porque teve que recolher as 4 mil assinaturas. Sim. Porque, de forma decorada, não tem um partido a apoiar diretamente a candidatura. Depende da perspectiva que... Qual é a perspectiva do Carlos Almeida, então? Depende da perspectiva com que vemos isso. Se formos analisar, por exemplo... Eu acho que a CDU tem 70% dos candidatos que são independentes. Sim. No total das suas listas. No total das listas, à Câmara e às... Mas não somos independentes de um projeto político. Nós temos um projeto político vincado. Você acha que a CDU consegue ser mais independente do que o movimento de cidadania em movimento? Não faço essa comparação. Nem me dei ao trabalho. Nem me darei ao trabalho de fazer essa contabilidade. de ver se há mais filiados nos partidos, nas listas da CDU, ou no movimento independente. Não me dói a esse trabalho. Mas o que é certo é que há diferentes perspetos... O que o Luís Reis queria claramente era saber a sua opinião. Pois, eu estou a tentar concluir. Porque, independentemente daquilo que são os valores, daquilo que são algumas das pessoas que informam essa candidatura, nós temos que ser sérios, portanto, naquilo que são as declarações que fazemos. E eu acho abusivo, muito sinceramente, que se diga que é um movimento apartidário e absolutamente independente dos partidos. Isso não é sério. Toda a gente sabe que não é um movimento independente dos partidos. Desde logo, porque há um apoio público por um partido, que é o Bloco de Esquerda, que apoiou publicamente essa candidatura, não só politicamente, mas com os seus próprios meios. E, portanto, falar de uma candidatura independente ou a partidária, quando seguramente mais de metade das suas despesas financeiras com a campanha eleitoral são suportadas por um partido, neste caso o Bloco de Esquerda, não me parece sério. E há também elementos do PS. Sim, mas estamos a falar... As contas são declaradas. Eu não estou a dizer uma coisa que me veio à cabeça. Estamos a falar daquilo que está declarado no Tribunal de Contas. E, a partir desse momento, se há um partido que suporta, em 70%, ou algo que o valha, a candidatura apresentada, não me parece que seja a partidária. Portanto, não é útil para a democracia em Braga o surgimento de um movimento deste... É útil para a democracia a participação dos cidadãos. Seja ela feita nos movimentos que são formados sem os partidos, pelo menos formalmente, visivelmente, seja feita pela participação dos cidadãos nos partidos. Parece-me muito mal que alguém queira cavalgar nesta ideia de que... Ou nesta cruzada de que estamos todos contra os partidos. Os partidos têm um papel na democracia portuguesa muito importante. E tenho pena que alguns daqueles que no passado lutaram pelo papel dos partidos, hoje, digam que os partidos são todos iguais, de que a democracia vivia melhor sem os partidos e que o que é preciso é movimentos independentes. Quando me aparecer, de facto, um movimento independente à frente, eu sou capaz de fazer uma discussão séria sobre esse assunto, mas até hoje eu não conheci nenhum movimento verdadeiramente independente. Repare, da mesma forma que me dizem você é do PCP e os partidos são todos iguais, meto-os a todos no mesmo saco, posso dizer que meto os movimentos independentes todos no mesmo saco. E aí, se calhar, estaria a ser injusto opor o cidadania e o movimento no mesmo saco do Isaltino Moraes ou do Valentim Loureiro. Portanto, eu acho que é uma reflexão que todos precisamos de fazer, mas com seriedade. Agora, à parte destas questões que me parecem mais superficiais, há propostas, há programas, há pessoas que são disponíveis para fazer essa batalha política e é nesse campo que eu me quero situar. Agora, não posso deixar de fazer estas ressalvas porque custa-me, muito sinceramente, custa-me a perceber que há um certo aproveitamento eleitoralista em torno desta ideia de que os partidos não prestam, portanto votem em nós, que nós somos um movimento independente e apartidário. Isso não é sério. O Carlos Almeida dizia agora há propostas, enfim, aproveitava para voltar essa deixa, no fundo, para voltar a algumas das propostas. Já aqui falámos de algumas das propostas da CDU para os próximos quatro anos. Um dos assuntos que temos tratado nestas entrevistas tem a ver com o que fazer com o espaço onde seria a futura piscina olímpica e o tanque de saltos, e isso no Parque Norte, estão lá enterrados pelo menos 8 milhões de euros. A própria Câmara assume essa verba. A CDU recentemente falou em três propostas de soluções para aquilo. Uma delas era mesmo a demolição, creio. Era uma hipótese que punhamos em cima da mesa. Mas antes de chegar a esse ponto da solução que hoje se possa desenvolver, eu queria lembrar que há aqui duas questões importantes. Uma primeira é que a CDU, desde a primeira hora, rejeitou a construção da piscina olímpica em Braga. O Poche disse que não. Braga não precisava de uma piscina olímpica, Braga não precisava de uma piscina de alta competição, Braga precisava de dar condições de prática desportiva, nomeadamente de outras modalidades que não futebol, neste caso natação ou de esportes aquáticos, à generalidade da população. Não para uma elite, mas para a população poder servir-se dos seus equipamentos, fosse com vários equipamentos despertos pelo concelho, fosse por outros equipamentos disponíveis no centro da cidade para a prática de mais diversidade, portanto, de modalidades. Quero com isto dizer que o PSD e o CDS disseram na altura, e penso que hoje reconhecem, são favoráveis à construção de uma piscina olímpica em Braga. Apenas dizem que, entendem que o valor atribuído, portanto, o projeto da Câmara Municipal de Braga, portanto, suportada pelo Partido Socialista, não fazia sentido. Segundo, quer-me parecer, uma piscina olímpica sim, um bocado mais maneirinha, mais pequenina, com menos custos, mas venha ela. Portanto, nós, quero deixar claro, opusemos e opomos-nos hoje à construção de uma piscina olímpica em Braga, neste processo, portanto, de tomada de opções e definição de prioridades. Parece-me que a população de Braga precisa, de facto, ter mais equipamentos, mais possibilidade de prática desportiva, nomeadamente aquática, do que propriamente servir uma elite para a alta competição desportiva. Sem qualquer desprimor, evidentemente, para os atletas, mas isso é uma solução que tem que se encontrar sem que o investimento público tenha a ser penalizado desta forma. Por outro lado, outra questão, eu já ouvi, em algumas circunstâncias, nomeadamente o candidato Ricardo Rio, dizer que a CDU compactuou com a aprovação deste projeto da piscina olímpica. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que não há nada mais falso do que isso, porque, ao que percebi, o candidato Ricardo Rio cola à CDU esta viabilização da piscina olímpica pela aprovação do plano e orçamento enquanto a CDU tinha vereador no município de Braga. Pois, o que é certo é que a piscina olímpica foi aprovada e foi incluída nas grandes opções do plano, já depois de 2005, quando a CDU já não tinha vereador no Instituto Municipal. Portanto, fica à deixa para o candidato Ricardo Rio perceber que, de facto, o processo não começou quando ele pensa e a CDU nunca esteve de acordo com a construção da piscina olímpica, nomeadamente pelo valor que estava orçamentado, mais do que 25 milhões de euros, pelo que sei. Hoje, o que fazer? Nós temos um problema enorme. A solução que veio a público não nos parece viável, a construção de um parque aquático. Aliás, na altura dissemos que isto era a tirar areia para os olhos dos bracarense, e assim foi. Reparem que, desde que foi anunciado na comunicação social esse eventual interesse de um privado para a construção de um parque aquático, nunca mais se ouviu falar de tal solução, de tal negócio. lembro-me que, na altura, estava dependente de uma aprovação bancária na ordem dos 8 milhões ou uma garantia, portanto, algo que o valha, e evidentemente todos sabíamos que isso nunca não queria surgir. Quis enganar, novamente, o povo de Braga com a ideia de que estava para nascer um novo projeto, também ele, muito de grande espectacularidade, peço desculpa, que é, aliás, marca de Braga, quer dizer-se fazer sempre tudo com grande espetáculo. Aquilo que nós dizemos é que é preciso resolver o problema. E nós apresentamos três soluções à população de Braga. Uma passa, efetivamente, pela adaptação daquela infraestrutura, portanto, tentando reaproveitar aquilo que já está construído, portanto, para um pavilhão multiusos, que é algo, digamos, que, do ponto de vista municipal, há carência. Todos sabem que, aliás, vários clubes que querem ter clubes amadores, portanto, não estamos a falar de alta competição, associações desportivas, que querem ter práticas desportivas e não têm espaço, não têm onde fazer essa prática. Aliás, inicialmente, chegou a estar projetado para o Parque Norte, mas, tal como acontece com a maior parte dos equipamentos no Parque Norte, estão por construir. Mas, para além disso, as duas soluções... As outras duas soluções, uma delas passava por dar a voz aos interessados, portanto, nomeadamente à população e às instituições locais, que realizaram um concurso, um concurso de ideias, onde pudessem ser apresentadas várias soluções, porque nós reconhecemos... Referendo, penso que não seria necessário, mas procurar recolher outros contributos de outras pessoas, de vários arquitetos, porque temos certeza que não temos todas as soluções para todos os problemas e é necessário conversar e ouvir muito para perceber também onde possam estar soluções interessantes. Uma terceira hipótese seria a demolição. A demolição com reaproveitamento de materiais para outro tipo de equipamentos, de investimento municipal. E não é totalmente descabida, repara... Seria um espaço verde para o usufruto da produção. Sim, sim. O verdadeiro Parque Norte, que Braga continua à espera que seja concretizado e que nunca foi e que, ao que se sabe, tão cedo também não será. Entretanto, entraram outras prioridades mais espetaculares pelo caminho, nomeadamente o Parque do Monte Picoto. Portanto, provavelmente, só teremos Parque Norte numa outra era. Agora, esta ideia da demolição, eu queria só apenas chamar a atenção para isto, não é descabida, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar. Temos bem perto de Braga um concelho, que é o Conselho da Maia, que procedeu à demolição daquela... Curiosamente, também estaria para ser uma piscina olímpica e que passou a ser um parque. Talvez não dos valores que... E não tivesse já investido tanto dinheiro como a de Braga tem, portanto, mais de 8 milhões de euros de dinheiro público, portanto, já ali gastos, mal gastos, sem qualquer resultado, mas é certo que alguma coisa vamos perder. Isso não há dúvida nenhuma. Precisa é remediar, tentar encontrar a melhor solução para que não percamos tudo e para que se possa encontrar alguma vantagem ainda para a população de Braga. O tempo está a esgotar-se rapidamente. Queremos falar da confiança das convertidas, não sei se haverá tempo, e ainda da cultura, do Generation, mas há aqui uma questão que eu gostava de colocar, porque o Carlos Almeida tem insistentemente dito, e também um pouco secundado por Vítor de Sousa do PS, parece que a coligação juntos pelo Braga, designadamente Ricardo Rio, se for presidente, irá privatizar empresas municipais, ou pelo menos uma delas, e Ricardo Rio já disse aqui, precisamente, numa entrevista na Rádio Universitária, garantiu que no próximo mandato, se for presidente, não privatizará nenhuma empresa municipal, nem parcialmente. Isso significa o quê? Que o Carlos Almeida não acredita na palavra de Ricardo Rio? Olha, eu só posso concluir isso também, porque, sendo eu próprio, só posso concluir isso porque, quando da privatização da AGER, da alienação de 49% de capital, não Ricardo Rio, porque eu também não gosto de fulanizar aqueles que são os candidatos dos outros partidos, mas o PSD... Mas que é uma garantia... Sim, é certo, mas sabe que... Já foi dito precisamente aos microfones... Mas o projeto político não é de Ricardo Rio, o projeto político é da coligação PSD, CDS e PPM. E é esse projeto político que... Não merece o benefício da dúvida. Da minha parte não merece... Há uma garantia da parte dele de que não haverá... Pois, mas eu... Nem parcial. Uma empresa municipal. Eu já ouvi muitas garantias, provavelmente o Alexandre já ouviu mais até do que eu, e muitas outras pessoas já ouviram muitas garantias no passado, que nunca foram cumpridas. Temos um governo, com o primeiro-ministro, que disse que não aumentava os impostos, e das primeiras medidas foi aumentar os impostos. Continua convicto que... Que não cortava salários e cortou salários. Que não cortava subsídios de férias, e cortou subsídios de férias, e de Natal. E temos um partido aqui em Braga, não estou a falar agora do partido do PSD que está no governo, que tem maioria com o CDS no Parlamento, estou a falar do PSD e do CDS locais, que, a quando da privatização da Ager, disseram que era pena que fosse só 49%, que pecava por defeito. E disseram que era pena que fosse só na Ager, que a Câmara devia ir mais longe na privatização de outras empresas municipais. E o mesmo candidato, Ricardo Rio, agora deixando o PSD de lado e falando do candidato, que em 2011, numa entrevista a um órgão de comunicação social local, disse que não fechava a porta a uma eventual privatização ou alienação de capital na TUBE, em concreto, na empresa Transportes Urbanos de Braga. Portanto, confrontado com declarações que hoje dizem que está fora de hipótese a privatização, é evidente que eu não posso tomar como séria, porque não sei aquilo que devo acreditar, se é que vai privatizar ou que não vai privatizar. Parece-me que há uma falta de palavra dada e uma falta de cumprimento com aquilo que são as suas promessas e os seus objetivos. Mas mais, não esqueçamos a legislação que foi produzida por este governo, PSD e CDS, ao longo deste último ano, nomeadamente do que o setor empresarial local diz respeito, que só aponta duas soluções, ou a extinção das empresas municipais ou a sua privatização. E este é ou não é o governo de Ricardo Rio? É ou não é o governo do PSD e do CDS-PP? Portanto, se são estes partidos que apontam, por via da legislação nacional, a extinção das empresas municipais ou a sua privatização, como é possível que no plano local o candidato, por esses mesmos partidos, diga que não vai privatizar nenhuma das empresas municipais? Fica o julgamento para ser feito pela população e pelos eleitores. Eu acho que está bastante claro. Temos que seguir, Carlos Almeida. Estaríamos aqui mais tempo para falar dessas questões e havia muito mais para falar, mas há outros pontos que também vale a pena falar nos minutos finais que já temos desta entrevista, nomeadamente o Carlos foi, durante o ano passado, uma das vozes, durante o ano passado e também já neste ano, uma das vozes mais críticas à capital europeia da juventude, que foi feita aqui em Braga e também às suas consequências mais diretas ou pelo menos mais visíveis desde as festas que aconteceram, uma delas, por exemplo, este fim de semana, foi à Noite Branca até ao Generation, que é um espaço que está ali, dizem eles, para adorar. Qual é que é a opinião quer de um, quer de outro, do Carlos? Bom, de facto, a capital europeia da juventude não foi o evento que Braga precisava que fosse. Eu penso que isso é um dado bastante claro para todos nós. Ainda esperamos, já passado muito tempo depois, portanto, do encerramento da capital europeia da juventude, o tal relatório, o tal balanço oficial com números, com o impacto da capital europeia da juventude em Braga em 2012. Não se conhece ainda hoje, portanto, não é possível medirmos com exatizão esses números, mas aquilo que sabemos é que do ponto de vista das principais infraestruturas, dos principais projetos, ficou muito aquém daquilo que havia sido anunciado. A fasquia foi muito levantada, o orçamento não correspondia àquilo que era uma vontade política anunciada e o que é certo é que pousada de juventude ficou por concretizar, algo que Braga precisava independentemente da capital europeia da juventude, precisou no passado e precisa hoje e o Generation é de facto hoje uma realidade, mas como se sabe foi inaugurado já depois, inaugurado e concluído já depois, portanto, do encerramento da capital europeia da juventude. E sobre o Generation, eu não quero pôr de parte aquilo que são, que é o seu potencial, aquilo que é um espaço que pode de facto dar a ganhar a Braga, mas há uma questão que é absolutamente central e pertinente neste processo, que é o seu modelo de gestão e até hoje nós vimos muito pouco. Até hoje o que nós vimos foi um modelo de gestão assente essencialmente na realização de eventos. Têm sido realizados alguns concertos, alguns espetáculos culturais de valor, muitos deles, não está isso em causa, mas indo de encontro àquela que era a sua missão inicial, ainda muito pouco se conhece. Sabemos que muito recentemente foi dado a conhecer um conjunto de projetos que foram aprovados, portanto, para novas ideias de negócio, mas é muito pouco para um projeto, para um equipamento que custou no seu todo à volta de 4 milhões de euros, considerando a expropriação e as obras de remodelação, portanto, tem ainda muito pouco a dizer do ponto de vista dos resultados. o género externo deve estar, portanto, na nossa opinião, naquilo que é a visão da CDU, ao serviço da cidade, ao serviço dos mais jovens ou dos menos jovens, numa perspectiva que não pode estar absolutamente centrada e fechada só nas indústrias culturais. As indústrias culturais e criativas são muito importantes, têm uma área de crescimento, portanto, de negócio com crescimento relativo, mas representam muito pouco ainda no panorama nacional e no plano local ainda menos. Portanto, é necessário abrir o generation na cidade, abrir a novas áreas de intervenção e dar espaço, de facto, para que os agentes económicos possam criar valor naquelas, em umas condições que me parecem magníficas. Mas muito rapidamente em relação à noite branca. Noite branca, eu lamento dizer, mas não estive presente no ano passado e voltarei a não estar. Lamento, embora se conheçam publicamente as razões, penso porque, sem qualquer problema, todos sabemos que a festa da Avante, aquela que para nós é uma realização política e cultural, fico com pena porque gosto de observar e de conhecer de perto aquilo que é feito na cidade e no Conselho. Tenho pena de não poder ter assistido à semelhança do que fiz, por exemplo, na Capital Europeia da Juventude. Eu, quando critico algumas das suas realizações, foi porque tive a oportunidade de assistir. Não sou daqueles que não indo... Ou seja, não vou parar para a propriedade para ver o que é que falha. Claro, é evidente que tirarei o meu proveito se puder tirar daquilo que são os eventos culturais e recreativos do Conselho. Todos nós, como cidadãos, fazemos-lo e eu também o faço. Agora, a Noite Branca, daquilo que pude ver das notícias do ano passado, foi um evento que mobilizou muita gente, milhares e milhares de pessoas e, por isso, tem o seu valor. Falta saber o que fica e essa é a questão sempre mais importante, é se ajuda à dinamização cultural, se ajuda no enriquecimento formativo e cultural da população e se conseguimos criar uma dinâmica associativa também a partir daí. Estará para sair do resto, no final deste mês, um estudo da Universidade Minha, comprovar os efeitos da Noite Branca na economia local. Esperemos que sim e que possa, de facto, ter um apontado. Quem eu disse foi o Pires, o Presidente da Fundação Branca. Sim, eu digo esperamos que sim porque também estava para sair um estudo sobre esses mesmos impactos sobre a capital europeia da juventude ao longo de todo o ano e até agora não conhecemos e, portanto, acima de tudo é bom conhecermos com rigor os resultados daquilo que vamos fazendo porque é um investimento público ainda considerável. Já sei que reduziram o orçamento para este ano mas eu penso que mais do que os concertos mais do que os atos isolados por si só avulso que é uma coisa que Braga sofre medidas políticas muito avulso em todas as áreas seja culturais seja desportivas seja de urbanismo é tudo feito sem um fio condutor sem grande avaliação e reflexão sobre as consequências e Braga precisa de ser pensada Braga precisa de ter uma estratégia de desenvolvimento harmonioso e equilibrado e com uma perspectiva de que podemos dar melhores condições de vida às populações e estes eventos podem contribuir para isso desde que bem geridos e bem aproveitados Enfim ficarão alguns temas por tratar mas é sempre assim também e haverá outras oportunidades certamente no debate público entre todos os candidatos agora para terminar como tem sido o hábito com todos os candidatos um minuto enfim dirigido diretamente aos eleitores pela sua parte obviamente Eu penso que é importante nós dizermos aos eleitores que este ato eleitoral do 29 de setembro sendo uma oportunidade única diria para Braga inverter o seu rumo político porque de facto abre-se um novo ciclo Braga vai conhecer sem qualquer dúvida um novo presidente de Câmara porque não há de facto uma candidatura de continuidade quanto à figura do presidente de Câmara havendo ainda assim uma figura de continuidade portanto pelo seu vice-presidente o candidato Vitor Sousa e abrindo-se um novo ciclo é uma oportunidade como dizia para alterarmos a governação no município de Braga mas sendo um ato eleitoral autárquico será também um momento muito importante para que o povo português para que os eleitores para que a população aquela que diariamente é atingida pelas políticas deste governo por todos aqueles que estão hoje no desemprego por todos aqueles que viram o seu salário cortado por todos aqueles que vêem o custo de vida aumentar o aumento dos preços dos bens essenciais que vêem os aumentos de impostos todos esses que têm sido penalizados que têm sido saqueados ao longo destes dois anos do governo de PSD e CDS penalizem esse mesmo governo penalizem os partidos que sustentam este governo que são os mesmos partidos que concorrem sob esta imagem de mudança esta imagem angelical de quem vai dar de tudo e do melhor à população de Braga quando na verdade aquilo que têm feito ao longo dos anos é penalizar é sacrificar e é aumentar cada vez mais sofrimento ao dia a dia dos bracarenses quer no plano governamental quer no plano local por aquilo que tem sido a sua situação de comprometimento e de conivência com a política do Partido Socialista em algumas das questões mais preocupantes portanto no Conselho de Braga para a CDU é importante que se inverta e que se rompa portanto com esse caminho e é importante que o povo de Braga de uma vez por toda todas aliás dê um sinal um sinal de que já chega já basta de confiar o voto aos mesmos de sempre ao longo de quase 40 anos Braga e praticamente o país tem visto sempre os mesmos partidos a governar é a altura de experimentar algo diferente se deixarem de preconceitos de pôr de lado algumas dúvidas que tenham e de esclarecerem essas mesmas dúvidas para que possam confiar em nova gente e novos políticos gente que está disponível para servir a população e para servir o Conselho e que não tem nenhum outro objetivo senão esse chegamos então ao final desta entrevista com Carlos Almeida a quem agradeço naturalmente ter vindo ao estúdio da Rádio Universitária nesta série de entrevistas com os cinco candidatos a presidente da Câmara Municipal de Braga entrevistas que para além de serem ouvidas na Rádio Universitária podem também ser vistas na AAUMTV uma televisão do grupo RUM que poderá ser vista através do site da própria Rádio Universitária e também nas redes sociais em que a Universitária está presente amanhã prosseguimos com esta série de entrevistas o candidato será Ricardo Rio da coligação Juntos por Braga e chama a sua atenção para depois de amanhã sexta-feira no Auditório Vita aqui em Braga vai haver um debate com os cinco candidatos com estes mesmos cinco candidatos um debate que é público portanto poderá estar presente a melhor e a mais completa cobertura das relações autárquicas já sabe é aqui na Rádio Universitária muito obrigado até uma próxima oportunidade e aí Obrigado.